Música 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 Hello, everyone, how are you today? Como é que vocês estão hoje? Ok, vamos lá continuar com o nosso conteúdo que está gostando, vamos dar o oito e eu vou ler de EIT E eu vou ler de EIT vamos lá para a gente, é uma diz, e é um tipo, é um tipo de comunidade se expressar, quando a gente está querendo falar com alguém, hi, hi girls, hi girls, é um WhatsApp, é como é que você está lá para a gente ver, como é que você está hoje, aí você diz, hi, então, é uma coisa que a gente se comunica, ok? Então, nesta aula de hoje, dia 25, nós chegamos, voltar, continuar, estudar, sobre passo contínuo, que é um passo contínuo, é um passar, que dá continuidade, ok? Passo contínuo é um uso do que? Do ING, do ING, e o verbo de UG também tem que ficar no passar, para auxiliar, o verbo principal, que é lá, o acréscimo do ING, o ING, o passo contínuo, ok? Então, vamos lá, vamos já início, a nossa aula, passo contínuo, o ING, relegando a forma afirmativa, medativa, medativa, sujeito, depois do verbo auxiliar, ela vai acrescentar o pote, depois do verbo, e o verbo principal, ela vai acrescentar o pote, ela não estava dormindo, quando ele chegou, ok? Ela não estava, que vem o pote, sempre depois do verbo auxiliar, até o seu gênese o pote, was she sleeping, when he came home? Sempre que for perguntar, vamos colocar o was ou there, dependendo do pote contínuo, vamos usar o auxiliar na frente, certo? E dependendo do sujeito, porque no caso aqui é she, vamos agora, se fosse dele, eles ou era, seria o where, se fosse o we, nós, usaria o where, w e, m e, ok? E se esqueceria, para a interrogação, usar também a interrogação, de ativar, é uma forma de form, nega de form, interrogação, ok? As três formas de se conjugar, é a frase, past contínuo, past, ok? Vamos lá, let's go with me, aí agora, é, dando continuidade ao past contínuo, test, já vendo a forma afirmativa, negativa, interrogativa, ok? E agora, present contínuo, aqui no gado de vir, vai escrever, aqui no gado de vir, o prazer, coloque isso no caderno de vocês, para que acertar, para que vocês, na próxima, sejam bem seguros, na avaliação global, ok? Está bem próximo, então, aqui são as pessoas, né? A, e o, 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 You were, they were, então imagina uma pessoa que usa o verbo no passado, estavam ou eram, aqui vai a singular, era ou estava, I was playing, eu estava brincando, you were playing, vocês, vocês estavam brincando, he was playing, ele estava brincando, she was playing, ela estava brincando, he was playing, ele estava brincando, we were playing, nós estávamos brincando, you were playing, vocês estavam brincando, they were playing, eles estavam brincando, se eu quiser negar, deixa eu colocar, I was not playing, eu não estava brincando, you were not playing, você não estava brincando, então sempre o modo vai ficar após o verbo auxiliar, a questão de verbo auxiliar, que é o verbo to be, no passado, e play, mais o think, que é o press for team, ok, o verbo principal com press for team, ok, vamos lá, e a previsão do tempo, quer dizer, nós estamos estudando também, sobre a previsão do tempo, se o tempo está todo do lado, snow, né, falando, great, chovendo, sand, fazendo sol, então se refere ao verbo a caixa, quer dizer, previsão do tempo, ok, se está indicando quantos graus, passam em minuto graus, tudo isso estamos vendo no livro de vocês, esse conteúdo sobre o tempo, ok, as páginas, listão entre as páginas, 111, 122, 133, até 127, estamos trabalhando tudo sobre o tempo, temos exercícios com perguntas e respostas, referindo ao tempo, sobre a imagem, a 125 que tem a imagem, o tempo em que ele está, nos vão ver a rotina dele, o horário que ele está, quais as páginas dele, vamos colocar também as respostas, ok, os minutos, os minutos, o segundo é a temperatura, se dá baixa, tá alta, então vamos fazer até a página 16, que estamos já atualizados, fazendo, então vocês, em casa, realizem essas atividades, ok, próximo passo aqui, já podemos ver, baixa temperatura, temperatura, fogo de temperatura baixa, baixíssima, passando aqui no lado, aqui no lado, no caso, tá, aqui ventando, dá uma passando, é, só, é, tá, aqui no caso, tá, né, vamos, low, in, sun, é, céu de salvarado, tá, cloro do lado, wind, ventando, ok, então, aí eu mostrei para vocês, sobre, é, as, weather forecast, quer dizer, a previsão do tempo, se vai ser, sun, é, sun, é, sun, é, sun, é, sol, salvarado, wind, ventando, close, nublado, snowy, é, snowy, é, ventando, ok, snowy, nevando, party, cold, quer dizer, parcialmente, nublado, então vamos lá, e aqui, mais uma vez, a parte contínua, que tem, I will study, que é uma maneira que eu mostrei para vocês, que pode também surgir, é, da forma contraída, contraída, né, como é a forma contraída, gente, eu tenho o outro note, e ele vai ser uma poxa, junto com o where, que é a passagem do meu tri, e fica, wasna, where it, where it, wasna, wasna, ou fica, wasna, ou wasna, com, ilha do o, a pressão dentro da poxa, ok, então, sempre vai ser, após o verbo auxiliar, tá, no teste contínuo, e o verbo principal vai ser seguido com, I, 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 Então, estava o were, o deles, mais de uma pessoa, o not, o play, usando o NG, então pass continuo. Ok, então, para reforçar esse conteúdo sobre pass continuos, temos a afirmativa form, narrative form, ok? Então, vejam que na afirmativa form, não tem usado o not, só usou o verbo de vir no passado. No caso, o I vai ter que usar, é a regra usar o I com o nós. You were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Lembrando que o him, o she, são a terceira pessoa do singular. Não tem singular, porque só tem uma pessoa. Como há esse singular nesse caso, ele está usando o cos? E a gente vai usar nós, vocês, você, eles. No caso, você é uma pessoa, ele está falando com outra pessoa, você toma dúvidas. Então, aí é, vamos falar com o were, estava, ou estava, ou estava, ou era, ok? Próximo passo, day forecast. Aqui no caso, a temperatura. Começando no domingo, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, último dia da semana. Aqui está indicando o normal, o domínio e o máximo, 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 o domínio e o máximo. Aqui o domínio e o máximo, o tempo, eu gosto de verbo, é o sun, está isolado, é, less shower, quer dizer, pouca chuva, mais chuva, mais chuva, só que chuva. Então, é a sala clara, está chovendo, mas está no meio do tempo, claro, tá? Muito bem, é que irá chover, são as previsões do tempo que a gente escuta nos jornais nacionais. Então, eles apresentam isso, que eles mostram, a previsão do tempo hoje, 4 e 5, vai ser, se fique, 4 horas, 24 horas, ok? E se, no caso, para qualquer dia, como sabe, aí será dentro, caso, quando é colder, sound, muito frio, fordi na cozinha, ok? 14 blocos, ok? Então aqui são fortes no caso informantes sobre o dia que vai acontecer, que está a previsão, que está a acontecer e tudo pode até mudar, isso mas a previsão seria essa ok? sobre a temperatura do dia, né? A previsão só, a previsão do dia aqui tem o rain, está se sentado o úmido, está o úmido clando no ar, sunny e sol agrado rain e chuvoso, rain e tarde, troquejando snow e nevando, storm também, planeando hot, muito quente calm, muito calmo, não está muito quente e muito frio, wind gelado, ok? ventando aliás, aquele vento ruim, clear, limpo, tá? a água vai ficando pelo tempo não irá chover, cold, muito frio, freezing tá, nervando, chove tá com leite chuvoso, agora que tá eu tenho que usar a sombra, porque vai molhar, ok? wet, quer dizer, molhar o vento tá molhado ok? vamos lá aí, sun, sun, cloud, 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 parry, cloud, rain, rain, snowy, snowy, que mais? sleeping, storming, stormy, lighting, ok? como o tempo está aí vocês podem colocar no caderno e fazer a tradução de cada um tem san, sol, san, sol, sol, H, então antes de nuvens, kami, nublado, ok? então a gente pode pegar com essas palavras, a gente coloca no caderno e faz a sua duressãozinha pra ver a diferença de cada um, ok? e já vai treinando também para a nossa prova do novo ok? Ok, e agora vamos para tempos verbais, tempos verbais, testa contínua, o que nós estamos estudando. Testa contínua, o primeiro verbão, o posto que gosta, mas o fórum de final em um, o verbo principal. Beber, qual é o fogo que é nómulo, o tempo verde, ao sol de sunrise, o homem estava caminhando pela fé, ao nascer do sol, sunrise, deseja nascer do sol. Para obter a forma negativa, o que nós já ensinei para vocês, basta precisar o tempo logo após o verbo auxiliar. Se tiver que encher do I, vai usar o A, mas depois o outro. Se tiver o U, o I, o verbo vai usar o R, mais um, que o A está raining, para o nome verde, ele não está correndo na praia. Ok, então está bem fácil para vocês entenderem aí, é que se sobre o tempo, os tempos verbais, que está mais ou menos no Brasil, peça contínua, tem o verbo, o posto de P, vamos lá, eu lembro do verbo, tudo bem, no passado, era, estava, estava como, estava brincando, estava cantando, estava falando, mas o verbo principal, com o uso do IN, no final, não é isso? E também o posto, o que, olha aqui, o homem, o voz, como ele é homem, ele, quem substitui, o nome é pronome, então, no caso aqui, ele, o posto, o que, o nome verde, é sunrise, o homem está caminhando pela praia, há um tempo de sol, então, aqui está, esse resumo aqui, eu peço que vocês copiem na tarefa, isso é muito importante para vocês aprenderem, isso é o uso do peço contínuo, e lembrando que o peço contínuo, ele também pode estar interrogar, como é que eu faço para interrogar? Para interrogar, eu vou modificar, vou colocar o voz na frente, depois vem, o rechame da frase, para dar uma interrogação no final, não pode esquecer disso, né? Pode se rir, não pode usar um modo que não vai negar, pode se rir, rain along the loop, ok? Então, vai indicar, pois rir, rain along the loop, ele está correndo na parede, então, o verbo auxiliar, ele vai para frente, e depois sujeita aqui o complemento, o verbo principal, o uso do ING, e a complemento em relação, ok? Entendido? Ok, vai, vai, vai ser analisado por aqui, faço a atividade até a página 126, já estou até mais ou menos nessa parte, vou colocar aqui as páginas, ok? e dar a descida express e voar, ok? Vai, vai, vai.